Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a entrevista coletiva dos ministros Nelson Barbosa, do Planejamento, Orçamento e Gestão, Luiz Inácio Adams, da Advocacia-Geral da União e José Eduardo Cardoso, da Justiça. Vamos acompanhar. Alguns importantíssimos na atual fase da discussão das contas junto ao Tribunal de Constituição da União, particularmente referente à condução do próprio processo. Eu vou começar a minha exposição, depois o ministro Nelson Barbosa falar, o ministro Cardoso, mas eu vou contar a minha exposição simplesmente citando um dispositivo da Lei Organização e Magistratura que reproduz basicamente qual é a conduta que deve ser feita na discussão de processos em tribunais. É vedado ao magistrado manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento seu ou de outrem. Essa conduta relativo. ou relativa à condução do processo, que é específica, especificamente o relator. Nós temos, há algum tempo já vínhamos conversando e apontando as nossas preocupações com o tribunal, mas depois de nós entregarmos a segunda peça, a defesa, cujo prazo foi aberto pelo próprio tribunal, e a bom desprezo, todas as deliberações foram tomadas pelo tribunal, nós só tivemos o cuidado na última defesa, garantir o mesmo prazo que estabeleceu o tribunal originalmente, como foi reconhecido, mas esta manifestação se agravar depois do dia 11 de setembro, em que o relator deu várias entrevistas com órgãos de imprensa, em que ele manifestava explicitamente posições em relação ao processo em curso. Então, por exemplo, 1º de outubro, em entrevista ao vivo à Rádio Estadão, O próprio relator diz, as contas presidenciais sempre foram aprovadas com ressalvas pelo Tessu nos últimos 80 anos, e ninguém tinha coragem de mudar esse quadro. Eu resolvi mudar esse quadro. Esta opinião, evidentemente, traduz uma clara intencionalidade de reprovação, numa fase ainda de formação dos relatórios e de debate sobre as contas do governo federal. Ele diz também, no dia 24, que Nades prevê um aprofundamento da crise política e econômica, e diz que o eventual impeachment é um problema do Congresso. E garante, o TCU fará a história. De novo, reafirmando uma ideia de novidade no sentido da reprovação. Em 13 de setembro de 2015, nós, no Brasil, estávamos indo para o mesmo caminho. Por isso, eu tomei a decisão de reprovar as contas federais. Há 80 anos, o TCU sempre aprovava as contas com ressalvas. Eu mudei isso, porque fiquei alarmado, impactado com os números. Esta reiterada manifestação, ela vem em claro conflito com uma regra que se dirige aos magistrados. Nós não estamos falando aqui de atores políticos. Nós não estamos falando aqui de deputados, nós estamos falando de senadores, que têm a liberdade de opinião como agentes políticos que são. Nós estamos falando de magistrados que submetem a regras estritas de comportamento, que devem ser observadas e devem ser feitas porque é a forma de garantir a imparcialidade do tribunal. O que nós percebemos nesse processo é que esta lógica, essa manifestação reiterada, gerou, no âmbito do tribunal, no âmbito fundamentalmente dirigido ao plenário, um movimento de constrangimento que reproduz, como já noticiado, em diversas oportunidades pela imprensa, inclusive, logo depois que nós entregamos a segunda peça de defesa, foi noticiado por um jornal de circulação nacional que o terceiro iria reprovar, que já estava consolidada a reprovação, antes mesmo de analisar a própria peça de defesa. Essa tendência, que chega a ser uma tendociosidade, uma finalidade, ela se estabelece a partir dessas manifestações públicas reiteradas, que levam, em última análise, à suspeição. Por isso que o próprio legislação estabelece, no Código de Processo Civil, que reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando, inciso V, interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. Essa regra se deriva, em última análise, que as manifestações prévias mostram um interesse de resultado. Nós pretendemos, por conta destas normativas, desses fatos, que nós reportamos graves, porque viola, em última análise, a prerrogativa de deliberação plenária. Nós não temos nenhum problema com as manifestações técnicas que foram apresentadas, inclusive a última. Nós temos, evidentemente, divergências com elas, o que é natural, mas não queremos e não entendemos que haja, em relação a essa manifestação, o problema em si. O problema está na condução e o dirigismo que surge por esses debates públicos, que são, em última análise, voltados a conduzir um trabalho, uma decisão do próprio plenário, que nunca deliberou sobre o mérito dessa questão. Esta é a razão principal que nós devemos buscar, junto ao tribunal, mediante um adequado instrumento de exceção de suspeição, por suspeição, que ele delibere sobre esta questão, essa nulidade que leva a imprejuízo, causa-prejuízo a todo o processo. Passo agora a palavra para o Luiz Nelson Barbosa. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre o aspecto da tecnicalidade em análise pelo TCU, o aspecto técnico. Para nós, esse processo e apuração das contas, a validação e aprovação das contas do governo, de qualquer governo, é uma questão eminentemente técnica. É uma questão que envolve a interpretação da lei, é uma questão jurídica, e envolve também a interpretação das decisões econômicas baseadas em lei. No nosso entendimento, nós reafirmamos nossa posição, de que todas as medidas que estão em análise pelo TCU foram feitas, de nossa parte, com amparo legal. Seguiram o entendimento da legislação em vigor. Seguiram o entendimento que foi aplicado na análise de contas de todos os outros anos anteriores. No nosso entendimento, os pontos apontados podem ser objetos de aperfeiçoamento, já estão sendo objetos de aperfeiçoamento, e como isso é feito? Isso é feito sempre para frente, sempre a política fiscal e a legislação e a sua aplicação pode e deve ser aperfeiçoada continuamente. Nós já estamos fazendo isso. Especificamente sobre os principais pontos apresentados, nós reafirmamos a posição de que, nas operações de repasse de recursos para bancos públicos, na execução de programas de governo, não há que se caracterizar como operação de crédito. Se caracteriza uma operação de repasse, de acordo com as cláusulas previstas em contrato. Nas operações de equalização de taxa de juros, tampouco há que se falar em operação de crédito. São operações em que o pagamento de equalização de taxa de juros para os bancos públicos é feito com autorização legal, definida em lei, e regulamentada por portarias ou atro infralegais dos ministérios competentes. Também seguindo prática que já vem sendo feita no Brasil há vários anos e que tem sido aperfeiçoada há vários anos. No caso do estabelecimento ou não de um contingenciamento, é uma decisão amparada na legislação em vigor, amparada na decisão do governo de adequar suas metas à evolução da economia. No ano de 2014, o governo propôs uma redução da sua meta de resultado primário e adequou sua programação fiscal e financeira a essa decisão. Prática idêntica ao que foi feito em 2009. E essa é uma decisão tanto correta do ponto de vista jurídico, o governo submeteu ao Congresso Nacional um pedido de alteração da meta, e uma decisão correta também do ponto de vista econômico. O governo adequou a execução da política fiscal, a execução dos seus gastos, à realidade econômica do final do ano passado, que demonstrou uma mudança muito rápida nos fatores macroeconômicos, tanto nos fatores internacionais quanto o próprio nível de atividade interna. Então, as decisões tomadas em análise pelo TCU, na nossa posição submetida, estão em discussão técnica, tanto da técnica jurídica quanto da técnica econômica, de acordo com a legislação em vigor e com a interpretação que o Tribunal de Contas deu a esse tipo de questão até então. Obviamente, essa interpretação pode ser aperfeiçoada, e isso, qualquer aperfeiçoamento, qualquer mudança de entendimento, deve ser aplicado daqui para frente. Em todos os nossos pronunciamentos, nós temos nos colocado nessa posição. E não só nos colocado nessa posição, como já estamos fazendo isso. Na questão dos repasses às instituições públicas, já no ano passado, os eventuais desequilíbrios para um lado ou para o outro foram reduzidos ao mínimo. Esse ano, isso tem sido mantido num valor bem pequeno. E, recentemente, o Tesouro, para formalizar, o governo, para formalizar esse entendimento, editou um decreto. Um decreto que estabelece que, em operações de repasse, eventuais saldos positivos ou negativos para uma das partes, só podem ocorrer por, no máximo, cinco dias úteis. E devem ser, e, eventualmente, se isso for ocorrer, isso deve ser resolvido em 48 horas, em dois dias. Então, para já formalizar uma prática que o governo já vem adotando, efetivamente, desde o início desse ano. Na questão da equalização de taxa de juros, o Tesouro Nacional já editou uma portaria aperfeiçoando as regras de pagamento de equalização de taxa de juros nos programas do BNDES. A equalização passa a ser apurada de seis em seis meses e paga nos seis meses seguintes. Isso foi aplicado para novas operações. Então, a portaria do Tesouro já aperfeiçoou o entendimento, em vista de toda a discussão que tem sido feita, tanto no TCU, quanto no Congresso, quanto na sociedade, da necessidade de aperfeiçoar a metodologia de pagamento de equalização de taxa de juros. E, por fim, na questão de definição, do que entra ou não entra na apuração de resultado primário, do que entra ou não entra na apuração da dívida bruta e da dívida líquida do governo. Essa é uma atribuição que a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, atribui ao Senado Federal, a uma resolução do Senado Federal. Essa resolução, essa metodologia, ainda não foi estabelecida pelo Senado. Então, desde a adoção da LRF, o governo tem se baseado na metodologia definida pelo Banco Central. Essa é uma metodologia de amplo conhecimento, uma metodologia validada internacionalmente, aceita pelo FMI, no cálculo de dívida e de resultado. É uma metodologia que tem sido praticada e tem proporcionado uma grande transparência na contabilidade pública do Brasil. É importante frisar que o Brasil, recentemente, foi considerado o sexto país de contabilidade, de política fiscal mais transparente do mundo. Agora, isso também pode ser aperfeiçoado. E, com esse intuito, nós já estamos em consultas com o Congresso Nacional, especificamente com o Senado, para criar um grupo de trabalho, por parte do Executivo e também envolvendo o Legislativo, para propor aperfeiçoamento na metodologia de apuração dos resultados fiscais e da dívida pública. Esse é parte do trabalho que nós temos com o Senado Federal dentro da agenda definida pelo presidente Renan. E esse grupo de trabalho vai, então, fazer uma proposta para uma eventual resolução do Senado Federal que estabeleça como deve ser feita essa apuração de resultado e de dívida. Então, eu queria finalizar reiterando que essa é uma questão técnica, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista econômico. E, no nosso parecer, ela continuará sempre sendo uma questão técnica. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de frisar apenas alguns pontos que julgo relevantes a partir das exposições feitas pelo ministro Luiz Inácio Adams e pelo ministro Nelson Barbosa. Em primeiro lugar, o governo respeita profundamente o Tribunal de Contas da União e todos os seus membros, sem exceção. O Tribunal de Contas da União tem tido um papel muito importante na configuração que lhe foi dada e com as garantias que também lhe foram otorgadas pela Constituição Federal de 1988 na busca do respeito à lei, do combate à improbidade, na afirmação daquilo que deve ser uma boa administração. Então, exatamente por isso, embora sendo o Tribunal de Contas da União um órgão que assessora o Legislativo, o governo sempre teve uma excelente relação, harmônica relação com o Tribunal de Contas e um profundo respeito pelos seus membros. Em segundo lugar, pelas razões que foram bem sinteticamente expostas pelo ministro Nelson Barbosa, o governo tem absoluta convicção de que não existem motivos ou justa causa para uma eventual rejeição das contas que estão colocadas hoje em exame do Tribunal de Contas da União. Não há razão jurídica, conforme demonstrado de forma bastante clara, contundente e completa pela defesa apresentada pela Advocacia Geral da União junto àquela Corte de Contas. Terceiro lugar, nós consideramos lamentável a postura de alguns setores oposicionistas que querem fazer desse julgamento de contas, que deve ser um julgamento eminentemente técnico, um cenário de disputa política. Nós não vivemos numa arena romana onde julgamentos são feitos a despeito das regras legais e pelas paixões do momento. Num Estado de Direito, o julgamento se dá dentro das normas e princípios estabelecidos na Constituição e nas leis. O Brasil é um país de institucionalidade forte. Nós duramos anos até conquistá-lo. E acredito que brasileiros, independentemente das paixões de momento que podem ser favoráveis ou desfavoráveis ao governo, esperam que as suas Cortes, sejam as Cortes de Justiça, sejam as Cortes que atuam dentro das regras do Poder Judiciário, embora a ele não pertençam, sempre atuem nesse diapasão, nesta medida de respeito e, obviamente, aceitação da imparcialidade e da legalidade. Setores oposicionistas têm ido ao Tribunal de Contas pressionar, criar factóides políticos na perspectiva, muitas vezes, de constranger aqueles que irão julgar a que possam, evidentemente, agir por outras razões que não sejam a estrita apreciação técnica e jurídica daquilo que é efetivamente colocado à sua apreciação. E acho profundamente lamentável que isto ocorra. Eu me recordo que, certa feita, eu e o ministro Adams fomos ao Tribunal de Contas da União numa questão que envolvia a Petrobras, inclusive, apresentar razões para que houvesse a possibilidade de mais tempo para uma defesa. E estava eu num exercício de função legal, o ministro Adams também, e naquele momento, oposicionistas foram às tribunas dizendo que era inaceitável a nossa ida ao Tribunal de Contas da União para fazer uma postulação em nome do governo. O que nos pareceu absolutamente absurdo, já que o governo era parte daquele processo que estava sendo examinado. No entanto, aquelas mesmas pessoas que naquele momento nos criticavam quando exercíamos um direito de apenas pedir prazo para explicações, hoje vão aos tribunais, vão ao tribunal, pressionam e criam fatos políticos, como se lá fosse ser realizado um julgamento político, quando na verdade não é, é a missão do Tribunal de Contas da União, e creio que também não será. Por tanto, acho lamentável que ainda hoje existam aqueles que querem transformar o Brasil numa arena romana, fazendo com que ele não seja aquilo que a Constituição determina, que é um Estado de Direito. E finalmente, uma última observação. O ministro Adams expôs detalhadamente dispositivos legais que a nosso ver teriam sido violados, e que não ensejam exatamente a argüição de suspeição que será proposta no Tribunal de Contas da União. Aqui, o que existe é um desejo legítimo que qualquer cidadão, que qualquer pessoa física ou jurídica, que qualquer governo tem, que é o de ser julgado nos termos da lei, de ser julgado dentro do estrito processo legal, podendo apresentar sua defesa, que ela seja considerada sem pré-julgamentos e sem violações legais de qualquer natureza. Então, na verdade, o que nos motiva nesse momento exclusivamente é o respeito à lei e o respeito às instituições que, obviamente, são sólidas no Brasil e que devem ser respeitadas. Vamos abrir agora perguntas. O Adão vai... Está, Adão? Vai indicando quem é que... Um, dois, três, quatro, tá, gente? Cinco, seis. Então, a gente vai fazer essa curvinha aqui, senão eu não lembro de todo mundo. Boa tarde. Felipe Malta, do SBT. Eu queria que os senhores detalhassem. Esse vai ser uma argüição de suspeição contra o relator Nardes. Quais são os argumentos do governo para isso? E essa também é uma... Um chamamento à imprensa para poder dar essas explicações. Por que os senhores acham que ele, especificamente, não poderia ter ido aos veículos de comunicação para dar a sua opinião sobre esse caso? Por que ele é magistrado? A senhora de Vanessa. Pela lei, ele não pode... Eu vou ler aqui o artigo de novo. Isso aqui é uma regra legal, objetivo. Nós estamos falando de cumprir a lei. Então, vamos cumprir a lei. O que diz o artigo 36 da lei orgânica de magistratura, a qual os ministros do TSEU estão submetidos. É vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio, inclusive palestra, artigo, manifestar por qualquer meio de comunicação, opinião sobre o processo pendente de julgamento. Opinião é falar sobre o processo, falar das provas, falar do que está estabelecido. Ele fala apenas nos autos. Isso é uma regra básica da lei orgânica de magistratura. Isso se aplica a todos os magistrados, isso se aplica também por força da Constituição e por força da própria Regimento Interno do TSEU, essa mesma área. Diz o artigo 39 do Regimento Interno do TSEU. É vedado ao ministro do tribunal, vedado, é proibido, manifestar por qualquer meio de comunicação, opinião sobre o processo pendente de julgamento. e eu citei aqui só três, nós temos mais de 2 mil páginas de matérias publicadas no período todo de manifestações, opiniões e falas do ministro, como eu disse, que se agravaram depois do dia 11, que foi o último, depois da última defesa. E nessas falas que eu cito, ele não só fala do processo, o que é proibido, mas também antecipa aquilo que ele pretende no processo. E qual é o problema de ele fazê-lo? Porque ele, ao fazê-lo publicamente, ele constrange o tribunal. Veja, quando ele fala que o TSEU vai fazer história, ele não está falando só do voto dele, ele está falando da opinião dos outros magistrados que não falaram ainda, que não examinaram o processo, que não tiveram acesso ao relatório, que não tiveram acesso à manifestação, do governo. Então, na verdade, ele está conduzindo, e aqui a oposição, não é a manifestação da área técnica, que nós recebemos, estamos analisando, e temos nossas divergências, e vamos apresentá-las no momento oportuno, é em relação à própria condução que ele, relator, tem. Porque esse debate, no momento que ele faz de forma pública, ele não só gera constrangimento para os demais magistrados, para os oito outros magistrados ministros, como também ele induz o movimento de apoio e de busca de resultado. Nos caiu, gastou muito espécie, segunda-feira passada, por exemplo, ele recebeu um movimento pró-impeachment da presidente e sai aplaudido. isso não é uma conduta de recato que é exigido do magistrado. Isso é uma conduta de agente político, eu já disse no passado. Fazer história é algo que tem que ser feito por políticos. O magistrado tem que fazer justiça, tem que buscar o equilíbrio da justiça, a ponderação da justiça. E quando o magistrado quer fazer história, ele deixa de ser magistrado e passa a ser político. e infelizmente esse processo ele está externamente eivado de politização que tem sido por conta desta conduta particular internalizado no próprio tribunal. O que é a nossa preocupação? Nós queremos sim uma decisão, seja pela rejeição, seja pela aprovação. Queremos uma decisão, mas queremos uma decisão que nós podemos reconhecer nela o respeito à lei no sua condução. Que é o que nesse caso para nós ficou claro que não aconteceu. Só uma observação, se me permite me complementar. Há uma diferença entre quem julga, quem acusa e quem é acusado. Estruturalmente no Estado de Direito. Se, por exemplo, alguém faz uma representação num tribunal de contas da União ou entra com uma ação judicial, nada impede que essa pessoa vá à opinião pública dizer, falar, fiz isto, por aquilo, como frequentemente acontece. da mesma forma aquele que é representado ou num processo criminal é acusado, ele vai e diz não, não aconteceu isso, isso é normal. Agora, o magistrado tem que ficar acima disto. Isso é uma regra do Estado de Direito, ele está acima, ele é imparcial, ele não é parte. por isso que quando você pergunta por que vocês podem vir e ele não, porque ele é juiz. O governo, nesse caso, tem as suas contas examinadas. Então, esta é uma diferença estrutural básica. Hoje, infelizmente, por força de ação de alguns setores oposicionistas, parece que existe uma confusão. Ou seja, recentemente um parlamentar dizia que ele fez um corpo a corpo no Tribunal de Contas da União. Bom, corpo a corpo é uma expressão que se usa em jogo de futebol. Ou seja, marcação homem a homem. Marcação corpo a corpo. Eu nunca vi isso na Justiça, você marcar juiz corpo a corpo. Juiz tem que ter tranquilidade e isenção para poder julgar. Você pode levar argumentos quando você é parte. Você pode dar subsídios. Agora, marcação, pressão, isso não é próprio do Estado de Direito. E o que se espera é que qualquer julgamento seja feito dentro das regras legais. E como bem disse o ministro Adams, lamentavelmente, tristemente, regras legais foram violadas de maneira a trazer situações de vício a esse processo. Alô, alô, alô. Queria fazer uma pergunta para o ministro José Eduardo Cardoso. Ministro, na sexta-feira, o presidente da Câmara... Só desnome em jornal. Ah, desculpa. André Jube, Valor Econômico. Na sexta-feira, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, declarou que a eventual rejeição das contas tem potencial para turbinar o processo de impeachment. Eu queria saber, primeiro, qual que é a avaliação do senhor sobre essa declaração? E, segundo, o presidente da Câmara, réu, na Operação Lava Jato, já foi denunciado no Supremo Tribunal Federal e agora, supostamente, apareceram supostas contas na Suíça contra ele. Ele tem legitimidade para falar isso? Eu diria a você que nós não temos a menor dúvida da correção jurídica daquilo que está sendo julgado no Tribunal de Contas. E, portanto, eu não vejo como um processo de impeachment eventual pudesse ser motivado a partir desses fatos. Me parece algo que efetivamente não procede. O presidente da Câmara tem todo o direito de falar daquilo que ele acha e eu não vou tecer nenhuma consideração sobre outros aspectos que dizem respeito, evidentemente, às questões que estão hoje sob apreciação do próprio Poder Judiciário. Agora, digo a você que essa expressão turbinar o processo de impeachment também tem uma certa dimensão política. Uma dimensão em que se tenta politizar um processo que político não deve ser. Claro, ou seja, nós estamos falando de uma questão fundamentalmente técnica de questões se poderiam ter sido feitas certas operações ou não poderiam ter sido feitas. Operações, aliás, algumas delas que foram feitas por governos anteriores e nunca foi levantada. Então, ou seja, me parece que é um desejo muito forte de alguns setores oposicionistas de quererem aproveitar situações que já existiam e que nem objeto de ressalva em julgamentos anteriores eram para que agora se catapulte uma situação de ofensividade quanto ao atual governo. Nós achamos que isso de tudo não é correto. E claro, como nos cabe zelar também pela defesa das leis do Estado de Direito, essas medidas corretivas estão sendo tomadas. Boa tarde, Vinícius Sassini do Globo. Só para entender direitinho essa argüição de suspeição, a AGU vai propor isso para o plenário do tribunal decidir. Como é que vai ser isso? Se o plenário manter a relatoria nas mãos do NADS, o que a AGU vai fazer? E se a AGU vai fazer uma proposta daquilo que vai entrar no lugar? Porque o relatório está todo pronto, o processo está todo pronto, não é apenas o voto do relator, existe um relatório técnico, uma posição do Ministério Público junto ao TCU. Eu queria saber detalhes dessa argüição, se é o plenário que vai decidir, se a AGU vai propor algo no lugar, e se o plenário concordar em manter nas mãos do relator o processo como está, se a AGU vai entrar no Supremo para decidir essa questão. Obrigado. Tá, Vinícius, então deixa eu responder rapidamente, objetivamente. O procedimento de suspeição, eles faziam dois fatos. Uma, uma infração. A vedação é uma infração, que é avaliada pela corredoria. Essa infração gerou uma situação de suspeição, porque ela antecipa a posição e ela busca um resultado em favor de uma, no caso, contra uma das partes, já que só tem uma parte que é a presidente, as contas do governo. Então, antecipa uma, gera uma suspeição. No nosso entendimento, o processo tem que ser avaliado pela congenera do tribunal. Qual é a resultado, qual é a resultado disso? É uma decisão que vai ser tomada pelo presidente e pelo plenário no final, pelo plenário do tribunal, que é a última hora que vai julgar a própria suspeição. Aí tem que ser julgado na próxima parte do período. Essa é uma decisão que o plenário vai ter que tomar. Agora, o processo tem que ser saneado. Ele vai ter que levar à manifestação dele e vai ter que ser apreciado o nosso entendimento correto pelo corredor do tribunal que levará o tema ao plenário. Se eles conseguem, evidentemente, tocar isso a pão levar a quarto, ótimo. Se não, eles tocam de acordo a dar o saneamento próprio. Nós avaliamos que, se não for adequadamente saneado o processo, há um vício que tem que ser apreciado pelas instâncias judiciais. Nós vamos decidir como e quando fazê-lo e em que instâncias vamos fazê-lo. Eu não vou antecipar isso aqui. Mas o vício há. Saneado, desculpa, só para esclarecer, eu falo saneado. Saneado o processo é reconhecer o vício e, evidentemente, substituir o relator. Porque o seu relator está suspeito, ele está impedido de participar do julgamento. Carolina, da agência Reuters. Eu queria saber quando que deve ser apresentada essa argüição de suspeição e como é que é o caminho. Eu não conheço como é que é. Ela é apresentada? Existe uma regra que obriga que ela seja analisada antes? Como que é exatamente para quem não entende? Não existe regra muito objetiva do procedimento de suspeição. Em geral, a suspeição é subjetiva por um relator. Ele reconhece ou não reconhece a suspeição? Se eu não reconhecer, o tribunal acatar esse não reconhecimento, ele poderá se arguir de outras instâncias, mas fica resolvido no âmbito do tribunal. Agora, esse caso, ele é associado a uma infração, porque a vedação é objetiva. Então, a infração gera suspeição. E isso se corrobora pelos elementos que nós estamos apresentando. Eu citei três aqui, depoimentos dos jornais recentes, mas nós temos mais de duas mil matérias produzidas relativo à manifestação dele. Então, em cima disso, o tribunal deve instruir esse processo. E olha já, nós devemos, nós estamos trabalhando para apresentar amanhã, porque o volume de material que nós estamos levantando é muito grande. Eu acredito que nós apresentamos amanhã. só para ficar claro, só para completar, a suspensão, a articulação de suspensão não é exclusiva de processos judiciais, não? Não, não é. Ela é o processo. A condição é clara no artigo 5º, inciso 55, de que o juiz, o processo, o devido processo legal, ele se submete não só ao processo judicial, mas também ao processo administrativo, que é um processo administrativo. Então, como o processo, ele tem que estar submetido a essa regra. E, a própria Constituição Federal vem estabelecer, eu vou citar aqui para vocês terem clareza do que eu... ela vem de ser no artigo 73 da Constituição que fala do Tribunal de Contas, para o terceiro. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se de quando... Aqui é a parte do salário. Mas o fato é o seguinte, eles estão submetidos às mesmas regras de qualquer magistrado no país. eles não são parte, eles não têm a prerrogativa de posicionar antes. Aliás, se vocês acompanham, quem acompanha o tribunal, eu tenho... Normalmente acontece, o TCU vai lá, julga, depois de julgado, depois do tribunal, vai o ministro lá falar com a imprensa e esclarecer a posição do tribunal. Mas só depois de julgado, nunca antes. Falar antes é uma situação de impedimento e de prejuízo ao processo. E, nesse caso, ele se agrava, porque se agrava pela reiteração e se agrava pela intencionalidade, porque ela ficou clara. Há uma intenção de rejeição. E isso se agrava pela associação a movimentos políticos que são, que se internalizaram no tribunal, associados, ou procurando associar a esse evento, que é o relatório, que é o parecer, ao adensamento do próprio processo de cassação, como, aliás, foi muito bem destacado na sua pergunta anterior, ministro Cardoso. Uma observação só, final, aqui, aditamento. Me lembro de um professor da faculdade que dizia que quem pré-julga, não julga. Por quê? Porque você tem que ir até o momento final para dar o julgamento. Você tem que ouvir tudo. tem que estar atento a tudo. O juiz que dá uma opinião antes do julgamento, sem ouvir todos os argumentos, sem ler a defesa, sem ver os argumentos dos seus pares, tudo aquilo, ele acaba se vinculando publicamente a uma postura que poderia não ser aquela se, eventualmente, tivesse ouvido. Então, o Estado de Direito determina essas regras. Não é uma regra burocrática, é uma regra que, de princípio, que garante a isenção, que garante a imparcialidade. É por isso que ela existe. E por isso que, obviamente, toda e qualquer pessoa que, porventura, se sinta pré-julgada numa corte, tem o direito de arguir a suspeição, que é o que estamos fazendo nesse momento. Isso se aplica, assim, como bem disse o ministro Adams, ao Tribunal de Conselho da União, porque, embora sendo um órgão administrativo, que acessora o poder legislativo, os processos administrativos estão submetidos ao princípio devido ao processo legal. E, ao estarem submetidos a isto, o princípio da imparcialidade se aplica à Corte de Contas e, explicitamente, as mesmas regras dos magistrados se aplicam por analogia, por imposição expressa do próprio regimento. Então, esse tipo de situação, nós não podemos concordar, porque ela fere princípios básicos de um processo, de um devido processo legal. Boa tarde, ministros. Luiz Flávio Monteiro, do Jornal da Recom. Pergunta para o ministro Cardoso, da Justiça. O relator, além de se manifestar publicamente sobre o processo, ele foi à imprensa denunciar supostas ameaças virtuais. O senhor concorda com o ministro Adams que o ministro Nardes agiu mais como político do que como magistrado? Em relação a este segundo fato, o ministro Nardes, eu li pela imprensa que ele teria sido ameaçado, ou até melhor, eu soube antes de ler na imprensa, porque ele contactou diretamente a Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal me informou e eu, de imediato, mandei abrir inquérito policial para apurar eventuais ameaças que o ministro Nardes tivesse sofrido. Este é meu dever. Constranger a Justiça é crime. Então, eu mandei imediatamente abrir inquérito, liguei para o ministro Nardes, disse a ele que estava mandando abrir o inquérito, solicitei a ele que mandasse à Polícia Federal todos os documentos que porventura tivesse que provar esse constrangimento e me parece que a Polícia Federal chegou a solicitar a ele que fizesse isso. o que nós podíamos fazer naquele momento foi feito uma vez que uma pessoa no exercício das suas funções legais é ameaçada, obviamente, configura-se crime e a Polícia Federal tem o dever de investigar. Assim, determinei que o fizesse. Não se confunde essa questão com esta outra que estamos vendo nesse momento. Eu acho que, eu repito e confirmo com o ministro Nardes, nós temos que separar muito bem os papéis quando se fala de aplicação do direito. Todos nós temos direito a opiniões, todos nós temos direito a nos manifestarmos. Obviamente, parlamentares o fazem numa condição diferenciada, privilegiada. Agora, quando alguém é investido na condição de julgar outro, ele tem que seguir certas regras. Daí a expressão que é histórica, devido o processo legal. É o processo legal devido, é aquilo que é determinado, eu tenho que só condenar alguém após um processo legal que respeite as normas da própria lei. Processo legal. Então, o devido processo legal é pressuposto de qualquer julgamento justo, de qualquer julgamento num Estado de direito. Isso é uma conquista da humanidade histórica. Não é uma expressão que nós criamos agora, é uma expressão que está na Constituição, mas ela é criada na doutrina jurídica e se associa ao Estado de direito. Então, exatamente por força dessas questões é que nos parece correto que se faça essa argüição de suspeição na forma do que os princípios constitucionais legais determinam. Flávia, da TV Globo. Queria só entender o trâmite dessa argüição de suspeição. Esse vai ser feito amanhã, é o corregidor do TCU que analisa, isso pode ser feito no dia, na própria quarta-feira ou tem que ser feito antes? Como funciona isso? Nós vamos encaminhar ao presidente do tribunal a exceção. Ele, provavelmente, deverá decidir como será conduzido o processo. Como eu disse, há uma infração à conduta associada a uma situação de suspeição pela manifestação e pelo controle da manifestação. No nosso entendimento, não há uma regra clara no trinal de contas como é que funciona esse processo. mas, no nosso, esse centro deve ser tratado num processo apartado e conduzido ao corregidor para que ele determine e faça a avaliação da infração e colher na manifestação do próprio relator quanto ao reconhecimento ou não da suspeição. E aí, isso vai levado ao plenário. Se isso for produzido até quarta-feira, evidentemente, o processo vai ser apreciado antes da exceção e depois o mérito. Se não for, dependendo, claro, da conclusão, porque o problema pode concluir pela reconhecimento da suspeição e redistribuição para o novo relator. Se não reconhecendo, ele pode julgar. Se isso não for adequadamente instruído, aí, evidentemente, o processo não tem como ser julgado, porque a lei estabelece que o processo principal é suspenso até que se aprecie o mérito da suspeição. Aí é uma decisão do tribunal na condução e aí é o presidente que vai em última análise do meu ponto de vista decidir. É a ele que nós estamos dirigindo a petição. Então, existe uma possibilidade de que não for a nossa competição? Existe, existe. Se vai acontecer, mas não é nós que vamos decidir. O que nós queremos garantir é que haja uma instrução adequada da análise da suspeição. Nós vamos, para o cara, garantir o devido processo legal nessa instância. A suspensão não pode ser automática a partir da apresentação da apreciação da suspensão? É. Então, você explica a suspensão? Deve ser suspenso até a apreciação da suspensão. Ministro, é... Porque é um vício, né? Como é que vai julgar o mérito se você não discute uma preliminar que vicia o mérito? Então, se o ato de apresentação amanhã suspende a sessão de porta-feira? Não, não suspende. Porque, se houver a instrução a tempo, aí depende do tribunal promover a instrução. Evidentemente, se ele entender possível a instrução, nós vamos, evidentemente, acompanhar se a instrução foi feita, ela vai ser levada como preliminar da quarta. E, portanto, o processo, não é um imperativo que haja o encerramento do julgamento da quarta. Agora, não é possível o julgamento da quarta sem uma devida exame, o adequado exame do alimento da suspensão. Ministro, já... Não, esse é procedimento. Em direito, existem algumas questões que são chamadas preliminares do julgamento. Se eu arguo a suspeição do relator que vai julgar, eu não posso ter o julgamento sem saber se ele é suspeito ou não. Por isso que ela é preliminar. Isso pode ser feito tudo na quarta-feira ou não, a instrução, o tribunal que vai definir. Mas, até isso ser decidido, você não pode ter um julgamento do mérito da questão. É, ministro, eu acho que tem uma... O Wilson Lima, do Fato Online, eu acho que a gente perguntar isso, se não saísse a arguição, se isso ia se levantar na prelimina do julgamento. E a segunda questão é o seguinte, ministro, em termos de jurisprudência, existe alguma jurisprudência dentro do PROPCIU que fundamenta a peça jurídica do governo ou tem algum tipo de jurisprudência em outras cortes superiores. Porque tem uma questão dentro da LOMAM é que a associação direta do magistrado, digo, é o Tribunal de Contas com a vinculação dele e de um outro magistrado regulado, enfim, o magistrado do FTJ, STF, etc., etc., quer dizer, tem alguma... Qual é a jurisprudência? O regimento interno, a mesma regra. O regimento interno do TCU, citei aqui, o artigo 39 do regimento interno do TCU, inciso 7. É exatamente a mesma regra. Agora, a vinculação do TCU está associada ao artigo 73 da Constituição. E se você quiser ainda editar o artigo 5º, 55, que foi lembrado da Constituição que foi citada pelo ministro Adams que obriga o processo judicial e administrativo devido ao processo legal. Só para o que você fala que a gente quer dizer no primeiro momento se pede a aguição, se sai até quarta-feira, ok. Se não sair, se suscita a questão de uma tribuna preliminar e aí você obriga Aí se o tribunal sem apreciar a inspeção e julgar, a tribuna vai usar os recursos para que isso não aconteça. André Borges do Estadão. Eu queria saber um pouquinho desse processo de desdobramento dele. Na quarta-feira, então, seria o julgamento. Vamos dizer que na segunda-feira, amanhã, a Corregedoria recebeu o pleito dos senhores, avaliou e julgou ok. Concordo. Está viciado. Vamos trocar. Vamos botar agora o outro ministro. Ok? Vota-se na quarta. A decisão não é do corregedor. Ele pode dar um parecer à decisão do plenário. Que seja perfeito. Então, corrigindo. Ele dá um parecer com esta opinião, troca-se o relator, mas, eu estou querendo saber, em termos práticos, a situação não se altera. Me parece que o governo está buscando, de fato, mais tempo para que outro relator assuma o processo. Não estou dizendo que pode alterar o resultado. O que eu estou dizendo é que, pelo menos, eu vou ter o mínimo de garantia que o resultado respeitou o devido processo. Mas aí é o voto do relator e não o resultado, não é, ministro? Não é o voto. O relatório, o relator tem o voto. A questão é que o ambiente de debate público que foi fomentado pelo próprio relator, em violação à regra de impedimento, criou o constrangimento para o tribunal. Nós estamos oferecendo também ao tribunal a oportunidade de corrigir isso, de afirmar a sua autoridade como tribunal. E isso é fundamental. Ninguém quer ser julgado aqui por alguém que vá, por dizer assim, não, eu vou julgar contra. Porque você não está submetendo um julgamento correto e justo. Então, o reconhecimento da suspeição é um instrumento de força institucional. Que nós estamos, sim, sendo julgados por juízes independentes imparciais. Não é uma palavrinha à toa. É uma palavra que tem submetida. Imparcialidade é um elemento substancial do julgamento do juiz. Alguém aqui, eu pergunto a qualquer um, levante a mão quem ser julgado por um juiz parcial. ninguém. Então, nós queremos a imparcialidade. E a forma do tribunal afirmar isso é... Por muito menos, no Supremo, os juízes se declaram suspeitos e se afastam de julgamento. Por muito menos. Agora, ministro, a gente pode dizer que com esta decisão, o governo espera que haja um adiamento para que esse caso seja julgado? O governo não espera o adiamento, o governo espera a regularização, saneamento do processo. O que a gente não quer é que o processo seja um instrumento da política. A gente quer que os processos, nesse caso, seja uma produção de uma análise técnica que permita um debate jurídico e também político correto. O objetivo não é o adiamento. O objetivo é que a lei seja cumprida. Ou seja, o que se quer é o respeito à lei, não o adiamento. Coloque-se na situação de um cidadão que, acusado de um delito, ouve do juiz antes mesmo da sua defesa ou antes mesmo da hora em que ele tem que dar a sentença. Vou condená-lo em qualquer circunstância. O que você faz? Pede a suspeição do juiz. É simples. Não se quer ganhar tempo. O que se quer é que a lei seja respeitada. Um último detalhe só, então, ministro. Há dois, três dias do julgamento, por que que, só agora, o governo decidiu fazer esse pedido em relação à postura do ministro Nardes, já que a gente tem, como disse o ministro Nardes, mais de duas mil declarações nessa postura? Houve um agravamento depois da última peça, houve um agravamento desse comportamento e ele se expressou de maneira muito clara nas últimas declarações, na entrevista do jornal Valor Econômico, na entrevista, na agência... É curioso que, no caso da agência Estado, ele não falou, não foi procurado, ele foi procurar a agência. É uma violação proativa, né? Porque não é que ele falou porque foi procurar o jornalista. Ele procurou o jornal para falar e deu aquelas declarações. É a reunião amplamente noticiária no jornal com movimentos para o impeachment que ele sai aplaudido. essas reiteradas manifestações nos trazem uma profunda preocupação quanto à qualidade final que possa ser fechada nessa decisão. A gente quer... Eu acredito que o tribunal, um tribunal que foi criado por Rui Barbosa, um tribunal que tem uma história de atuação, é um tribunal técnico, é um tribunal qualificado. Eu respeito a manifestação, por exemplo, essa manifestação técnica da área, eu respeito, eu entendo o que ela faça. Não concordo, em vários aspectos não concordo, mas eu entendo. Vamos debater a área técnica. Agora, quem julga não é a área técnica. A área técnica manda um relatório, é uma análise. Quem julga é o tribunal. E é esse julgamento que a gente quer preservar. A gente quer preservar pela imparcialidade dela e não pela condução, pela dirigismo que está presente no debate público que foi provido, nesse caso, pelo próprio relator. São duas mil páginas de declaração? São duas mil páginas de declaração. Tem várias matérias. Ministro, não tem mais inscritos. Eu pergunto se as TVs vão querer fazer o famoso quebra-queixa ou não. Sim, os três... Eu queria só aclarar, porque tem um ponto que eu não citei, por exemplo, saiu uma matéria hoje na Folha que mostra, simplifica bem esta realidade. Por quê? Porque a matéria, cuja fonte é óbvia, basta ler a matéria, ela registra que o governo tinha sido alertado das contas de 2014. O absurdo na manifestação, o erro na manifestação, é confundir o julgamento das contas de 2013 relativo a um tema que é de apuração de previdência com o julgamento de 2014. Nada. Aliás, a discrepância se tornou... Em 2013, haviam 26 ressalvas, 26 ressalvas, e o TCO aprovou as contas. Agora, são 15, dizem que vão... Acataram 13, vão ficar 12, e aí querem rejeitar. Essa desproporção, seja em relação às considerações dos eventos já ocorridos, seja em relação à forma de condução, é que vem afirmar esta premissa que eu estou a trazer aqui como preocupação essencial a esse processo. Ok, então. Os três ministros ficam aqui sentados ou em pé, pessoal, aí da câmeras? Aqui em pé. Tá bom. Os três em pé, com fundo para... Se o senhor couber, aqui em pé, né? Vamos ver. Vamos ver. Ah, dá. Você acompanhou a entrevista coletiva concedida pelos ministros Luiz Inácio Adams, da Advocacia Geral da União, José Eduardo Cardoso, da Justiça, e Nelson Barbosa, do Planejamento, Orçamento e Gestão. Eles trataram da análise das contas do governo de 2014, conduzida pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. E a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música